Este é a Yama do Costa quando sobe ao palco para tocar. O violão, como se diz em brasileiro, está sempre com ele. Uma guitarra de sete cordas, mais uma do que é habitual. Já Pedro Joia prefere as seis cordas do bandolim ou da guitarra clássica, aqui acompanhado pela Orquestra Meridional de Lisboa. Um concerto no Centro Cultural de Belém, onde se prepara para voltar a tocar, não com a orquestra, mas com o Yama do Costa. Nós somos amigos há alguns anos. Eu vivi uma época no Rio e o Yama do Costa éramos vizinhos. Já tocámos bastantes vezes. E vai ser um reencontro de amigos que se traduz depois no concerto. Dos tempos que Pedro Joia passou no Brasil, ficou-lhe a convivência com o choro. Um estilo musical brasileiro com mais de 130 anos, que exige a quem toca um grande domínio técnico da guitarra de sete cordas. Mas Yamandu não é apenas do choro, nem do folk, nem do jazz ou do flamenco. Tem de todos um pouco e dispensa rótulos. O Yamandu é um músico fantástico. É um grande guitarrista. E é um músico com um instinto musical impressionante. É a segunda vez que ele toca em Portugal. E vamos com certeza tocar música que tem a ver com compositores sul-americanos. Se calhar Jacó do Banduim, se calhar uma outra valsa paraguaia, argentina. Um concerto a duas guitarras para ouvir no Centro Cultural de Belém.